A última semana da Cris Lane foi puxada. Ela passou três dias com a filha de nove meses internada num hospital. Foi uns dias bem difíceis, né? Porque a gente não espera, na verdade. E tu entra num verdadeiro pânico. Porque quando tu recebe realmente o diagnóstico, o médico vem e te diz, daí faz vários exames. Ainda vem com uma situação que poderia ter um sangramento interno. E aí foi bem difícil pra mim das noites que tu não dorme, que tu chora muito, porque eu chorei bastante lá dentro do hospital. Só Deus sabe. A pequena Manuela foi diagnosticada com dengue. Eu não tenho foco aqui. Uma por questão de cuidado, questão de plantas. Tem a desorganização ali das coisas que é de questão de ferramentas, mas não tem. Temos na volta, infelizmente. Mas com certeza encontrei aqui, porque até 80% dos casos são aqui no bairro Partenal. O caso da Manuela faz parte de um total de outros 1.673 confirmados em Porto Alegre, segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a zona leste aqui da capital é considerado um epicentro da dengue. Por isso, alguns cuidados básicos e já comuns são importantes de serem relembrados. Como, por exemplo, os baldes ficarem assim, virados para baixo para evitar de acumular água. E até mesmo utensílios dos animais domésticos, depois de um uso, caso fiquem expostos ao tempo, é bom que eles sejam higienizados. Tem muito lixo na rua, na escola também. É papel de bala, de chiclete, tudo, salgadinho, tudo dentro dos esgotos. Na praça também, muito buraco quando chove, muita água. E acho que falta acesso para as pessoas sobre isso. Estes líderes comunitários do bairro São José já alertavam sobre a dengue desde o começo do verão, no ano passado. Estar o teu alcance, olhar o teu vasinho de flor, verificar o teu pátio. Então, são pequenas ações que podem fazer uma grande diferença. E agora, com esses surtos novos que têm dado, a gente tem sentido cada vez mais necessidade de falar sobre o assunto. Até o momento, três pessoas morreram da doença na capital, uma criança e dois idosos. No estado, são 31 mortes. Dores no corpo e atrás dos olhos, associadas a manchas vermelhas pelo corpo, são alguns dos sintomas. A dengue, ela costuma fazer uma febre muito alta, dor de cabeça muito forte, uma dor atrás dos olhos, faz um vermelhão na pele, principalmente no rosto e no peito. Muita fraqueza, muita sensação de fraqueza no corpo. E isso costuma durar pelo menos uma semana. Muita fraqueza, muita fraqueza no corpo.